Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bonde Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, você sabe que tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa, especialmente você que é DJ de festa junina Aí tem pouco, hein, Fábio? DJ de festa junina tem pouco Só nas mixagens Também tô em um Sou eu, Ben Satio O boneco quase, Mr. Universo É Mr. agora, é mais Miss não, né? Também CP e Brothers Fala, Rocine Tudo bem, CP? Tranquilo CP, sempre bonitão Também Tite Bonitão é um problema, mas tudo bem E o Raimundão, filósofo baiano Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundão? Tudo bem Qual é o pensamento do Raimundão? Qual é o pensamento de hoje? Rocine, eu sou um cara que não tenho tido sorte no amor, não, sabe? Ah, é, Raimund? É Eu ando até pensando em namorar uma calculadora Por quê? Porque só assim ela vai me dar valor Raimundão sai com cada um É o novo filósofo baiano que a gente descobriu Depois de muitos famosos, agora Raimundão, olha Que bacana Raimundo nonato, né? Nonato, né? Como todo Raimundo, né? Nonato não, né? Não tem nonato Não tem nonato É o único Raimundo que não tem nonato Já que o Raimundo falou isso Nós brasileiros estamos abandonados, né? Estamos realmente abandonados A presidente Dilma tem nos decepcionado Inclusive a popularidade dela caiu tanto Caiu tanto que chegou a 9% A grande vantagem disso É que o presidente Lula agora pode contar nos dedos, né? A popularidade dela, né? Um detalhe mais importante é que o presidente Lula Ele está andando e nas ruas Ele está reclamando que as pessoas estão Ele está se vindo de chacota As pessoas estão tratando ele mal Então ele está reclamando disso Esses dias ele encontrou com um cidadão na rua Um aposentado Aí ele olhou para o aposentado e disse Companheiro, está olhando para mim para o cara feio Porque eu acho que você queria Você queria que eu morresse Para você cuspir na minha cova, né? O aposentado disse De jeito nenhum Eu estou cansado de enfrentar a fila, meu filho Mas eu acho que a gente não tem que propagar Essa história de crise Que os políticos brasileiros criaram, não A gente tem que botar a bola para frente Pensar positivo Que a gente vai conseguir Quem conseguir sair dessa ileso, meu amigo Vai ser um grande empresário de sucesso E a das crises que se descobrem Os grandes empresários do Brasil e do mundo E a gente hoje vai conversar com um desses empresários Que é um empresário de sucesso Mas além de ser um empresário de sucesso É conselheiro da Fê Comércio E presidente da Federação aqui de Vila Velha Do sindicato aqui de Vila Velha Então vamos conversar com ele José Carlos Bergamin É o nosso bom de papo de hoje Zé Carlos, boa tarde Prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa Estou muito feliz que você tenha vindo Aceitado o nosso convite Em nome da Fê Comércio E também do sindicato do comércio aqui de Vila Velha Isso, Rocine Boa tarde pra vocês Boa tarde a todos que nos assistem Nós nos sentimos sempre muito valorizados Quando vocês incluem a Federação do Comércio Para discutir com vocês Os problemas nossos e da nossa sociedade Claro Você, desde os 11 anos, trabalha no comércio Hoje você é um dos diretores da Fê Comércio Agora, nessas cinco décadas assim Qual foi a maior lição, a mais importante que você aprendeu no comércio? Olha, a maior lição é que a gente tem que trabalhar Muito do nosso sucesso vem da nossa inspiração, da nossa criatividade Mas, na verdade, o que resolve mesmo é a transpiração Temos que trabalhar muito, temos que ter metas, temos que ter objetivos claros E persistência Não tem muito segredo, né? Isso está ao alcance de qualquer mortal Aquela coisa de arregaçar as mangas Esse momento que a gente está vivendo hoje, né, Zé Carlos É arregaçar as mangas de verdade, né? Trabalhar mais Manter o foco, né? Cortar tudo que é supérfluo Tudo que é acessório Tudo que não acrescente muito para as nossas vidas E para os nossos negócios Bater no centro Marcar o rumo E ir em frente Porque crise De certa maneira, as pessoas vivem Até nos momentos de muita facilidade de nos desenvolvermos Existem pessoas, existem setores, existem crises Especialmente nesse momento, ela é mais geral Porque ela atinge todo o Brasil, todos os setores da economia Mas, por outro lado também, Rocinho Nós temos que considerar que nós estamos no Brasil O Brasil proporciona enormes oportunidades Nos dá condição de sermos versáteis, criativos E com isso a gente tem que ir se descobrindo E tocando a vida, né? Claro Você tem uma história bacana que você estava me contando Antes da gente começar o nosso programa hoje Você foi vendedor, supervisor, gerente de uma rede de lojas E outras coisas, né? Mas, assim, em que momento você teve a ideia De sair e montar seu próprio negócio Que hoje é um sucesso? Como é que foi isso? Para dar um exemplo para as pessoas de casa Que não acreditam que a pessoa pode chegar onde você chegou, por exemplo Na verdade, Rocinho Eu acho que a minha história é muito simples E até quando eu vou falar para jovens empreendedores em faculdades A minha história é muito considerada Embora, diante dos grandes sucessos do mundo e do Brasil Eu considero uma história extremamente simples Por quê? A minha história é possível para todas as pessoas Ela não é diferente das outras Eu sou filho de um lavrador que não tinha terras Que precisei sair para uma vila com 11 anos para fazer meu primário Naquela região não tinha, além do quarto ano, primário antigamente E com isso eu entrei numa mercearia Depois eu fui vender tecido com 15 anos Trabalhei nessa empresa 36 anos Fui o principal executivo dela Desenvolvemos uma carreira Uma cadeia de lojas e de magasins de moda muito importante Lá na frente, adiante Vieram as sucessões da empresa Vieram novos objetivos da empresa Aí juntou empregado velho com dono novo Essas coisas costumam não dar muito certo E isso me levou a ser empreendedor Até porque eu não conseguiria mais ser empregado, talvez Ou eu não seria mais um bom empregado Diante disso, eu comecei meu pequeno negócio Por acaso ele deu mais certo do que eu imaginava Não se tratou-se de um grande projeto Que tinha um enorme objetivo, não Foi construído no dia a dia trabalhando As minhas faculdades eu já consegui concluir com 37 anos de idade Quer dizer, uma pessoa extremamente simples De uma inteligência mediana De uma formação também mediana Que acrescentou-se a tudo isso Apenas o objetivo De se desenvolver E não se contentar no posto em que a gente se encontra Isso quer sobre o aspecto profissional Sobre o aspecto do meu desenvolvimento profissional E também no associativismo Eu não acredito nada que a gente consiga fazer muito sozinho A gente tem que agregar pessoas A gente tem que considerar pessoas A gente tem que formar equipes Para que a gente possa Ultrapassar as barreiras e as dificuldades E é isso que nós estamos precisando muito nesse momento De união Porque a gente Ou venceremos unidos Ou morreremos enquanto indivíduos Então o caminho é de dois e dois Muito bom É esse depoimento Que eu gostaria Que você de casa Você que está aí É vendedor de uma loja E não dá muito valor Aquilo que você está fazendo Que acha que aquilo É um trabalho que não vai te acrescentar em nada Você tem que ser o melhor No que você esteja fazendo, meu amigo Em qualquer situação Exemplos que a gente já teve aqui Um gari italiano Que já teve aqui E adora ser gari É a profissão que ele queria Para a vida dele Então a gente tem que valorizar O que a gente está fazendo hoje Ser dedicado Ter foco no que a gente está fazendo Que é o que o Zé Carlos Bergamin Está dando como exemplo aqui É isso, Rossini O trabalho é um aprendizado constante Nenhum trabalhador Em qualquer função Ele deve abrir mão De aprender o máximo Daquilo que ele esteja fazendo Porque aquilo vai lhe ser útil Para outro emprego E para o seu próprio negócio Aquele trabalhador No meu caso Aquele comerciário Que cumpre simplesmente a sua tarefa Que não enriquece O seu conhecimento A partir da oportunidade Do seu trabalho Não vai se desenvolver Isso faz com que O tempo passa Esse emprego pode não ser Mais interessante E ele fica sem possibilidades E alternativas E o comércio Proporciona Muitas oportunidades Essa questão De ser determinado É fundamental Você vê o exemplo Aqui do Raimundão Não terminou o ensino fundamental Mas falou Vou ser filósofo Está aí Vamos fazer o seguinte Vamos com a charadinha Do Torrinho Daqui a pouco tem mais José Carlos Bergamin Aqui no nosso programa Bacana essa turma Vamos lá Charadinha do Torrinho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Torrinho Se souber Monta agora Fala aí Torrinho Vamos lá O que é o que é Tem asa e não voa Tem perna e não anda Tem bico e não bica Passarinho morto Você vai saber No segundo bloco Já já a gente volta O bom de papo Hoje está demais Aqui Um exemplo de vida Vamos com o CPI Brother Já já a gente volta Chega no swing É que vai dar o que falar Aqui tem gafieira E você pode soltar Chega pra cá Chega no swing É que vai dar o que falar Aqui tem gafieira E você pode soltar Chega pra cá Acerta menino É isso aí Toninho Pessoal de casa Hoje eu estou aqui Com a doutora Juliana Da Acerto Odonto Que veio me tirar Uma dúvida É verdade que tem Algumas pessoas Que não podem fazer Implantes porque não Tem osso doutora Isso mesmo Assim Algumas pessoas Por ter perdido os dentes Há muito tempo Acabam perdendo muito osso Porque o osso reabsorve Então o que acontece Quando procura a gente Pra fazer o implante Pra fazer a prótese fixa A gente descobre Que não tem osso suficiente Então tem que fazer o enxerto Só que pra fazer o enxerto Tem que ter um mínimo de osso E tem algumas pessoas Que nem isso tem E aí o que vai fazer Vai usar dentadura Pro resto da vida Não, não, não A novidade lá da Acerta É que a gente tem Um profissional que vem De São Paulo Formado pela USP Que faz um implante Chamado zigomático O zigomático é um implante Mais longo Que vem nesse osso Aqui de cima Chamado zigomático E ele propicia Na mesma semana da cirurgia Você fixar sua dentadura Olha que maravilha A gente tem vários casos Lá na clínica Já realizados Com muito sucesso Então não perca tempo É uma beleza Você foi ao dentista E ele disse que você Não podia fazer implantes Porque você não tem osso Ele tá enganado É só você ir na Acerta Agendar Sem compromisso Agenda aí Acertaodonto.com.br Lá tem a solução Pra você acabar com esse problema Ou liga 3315 2125 Acerta Eu indico Acerta menino Eu vendo sim Estou vivendo Agora com essa crise Eu tô morrendo E morrendo que nada Você tá vendendo com essa crise É assim que a gente tem que pensar Não é Zé Carlos? Claro De volta aqui no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo José Carlos Bergamin Conselheiro da Fecomércio Da Federação do Comércio E presidente do Sindicato Dos comerciantes De Vila Velha José Carlos A gente vai logo na charadinha do Toninho Ali né Vamos ver Charadinha do Toninho Responde aí moleque Agora O que é o que é Tem asa e não voa Tem pernas e não anda Tem bico e não bica Vai lá e responde É um passarinho morto? É isso mesmo Fábio Parabéns Fábio acertou Pra você não fazer nada Só se tiver morto Meu filho Porque pra Viva a Crise Não existe É Tô aí É isso aí Tô aí buscando uma vaga Como conselheiro do Sebrae Aproveitando aqui Que é entrevistado Vamos lá Já que falou no Sebrae A gente vai falar em empreendedorismo agora É A Fecomércio também Tem essa vertente De incentivar o O empreendedor O comerciante No caso As instituições As instituições Tem a A do comércio Tem a da indústria Especialmente Nesse caso a do comércio É Porque o comércio Tá sentindo muito Ela tem como missão A apoiar os setores Dos quais Ela representa E nesse momento de crise Ela potencializa Esse trabalho No sentido De fazer com que É O O O mercado O empreendedor Que depressivo Ou sem alternativa Ela tem que ajudar É Esse empreendedor No sentido De oferecer Alternativa De descobrir possibilidades E esse é o trabalho Que a gente realiza Em diversos pontos De diversas maneiras Através dos nossos sindicatos Buscando Aproximação Com 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 Os nossos associados No sentido De compreendê-los melhor De ouvir As suas demandas melhor E oferecer Possibilidades Especialmente Nesse momento Desculpe De qualificação De reposicionamento Do negócio De auxiliá-los Com Programas De gestão Mais eficiente De descoberta De nichos De mercados Que estão Mais favoráveis E esse É o nosso dia-a-dia As pessoas Ainda perdem tempo E não procuram Se associar Porque é como você falou No primeiro bloco A gente tem que se juntar Num momento difícil O associativismo Ele faz com que você Realmente Consiga saídas Através de experiências Como a do José Carlos E de outros Conselheiros que estão lá De pessoas que participam Da Fê Comércio É, Rocine Só a gente entrando Para conhecer Para você ter A exata noção Da importância De que é A gente Se inteirar Com o meio Porque só a simples Convivência Já é Um motivo Do estímulo Mútuo Do setor E A gente Ouve Experiência A gente Presencia Fatos A gente Se informa Com antecedência Especialmente Disso Nós precisamos Estar sempre Muitíssimo Bem informado Porque nós Temos que nos Antecipar Aqui na terra É diferente No céu Do que no céu Aqui Os últimos São os de trás Mesmo Então a gente Tem sempre Que está na frente Tem uma coisa Interessante Tem gente Que quer Aprender com Os erros Do outro Quando na verdade A grande sabedoria É você se inspirar Com os acertos Então quando você Se associa Nesse exemplo Você está se inspirando Em pessoas Em referenciais De sucesso Eu citei o Sebrae Aqui Porque o Toninho Falou no Sebrae Eu lembrei Do MEI Que é o microempreendedor Individual Foi uma grande sacada Do Sebrae Do governo federal Que a gente tem que Quando a coisa é boa Tem que dizer De regularizar As pessoas Que não tinham Norte na vida E de repente O cara tem hoje Um CNPJ Paga um imposto De 40 e poucos reais Por mês E ele se regulariza Ele pode ser um camelô Ele pode ser uma costureira Em casa Ele pode ser qualquer coisa Ele vai começar O seu pequeno negócio E de um pequeno negócio Já surgiram Vários grandes negócios Que hoje São de sucesso Não é, Zé Carlos? É isso que eu digo Nós temos que estar presente Nós temos que estar antenado Nós temos que participar O associatismo É uma excelente ferramenta É um excelente canal Para que você conduza Esse desenvolvimento seu E você disse aqui O SEBRAE O Brasil Apesar das dificuldades Observe que tem Enormes oportunidades E o SEBRAE É um desbravador No sentido De descobrir Oportunidades E trazer E trazer Para esse pequeno empreendedor O SESI O SESI também incentiva muito O SESC Da Federação Do Comércio O SESI O SENAI E o SESI Da Indústria São todas instituições Cujas missões São exclusivamente De apoiar o empresariado E a família do empresariado Então ficar fora e ausente Desses movimentos É rigorosamente Perder tempo Nós reclamamos Que temos muitos impostos Que os custos São muito caros E etc Mas essas instituições Elas existem A partir da receita Que as empresas pagam Então Todo empresariado Deve utilizar Dessas instituições No sentido De buscar o retorno Daquilo que ela própria Investiu Através de seus impostos Com certeza Você já está pagando Você acha que não está pagando Você está pagando Verdade Então vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Do bonde em pro riso Com o Tonho dos Coros Nas ruas da Grande Vitória A Cunha menina É o bonde em pro riso Direto da Praça de Laranjeiras E olha quem nós encontramos aqui A Luciana Tudo bem Luciana? Tudo bem graças a Deus Você vai cantar uma música? Vou sim Graças a Deus Eu vou cantar hoje Ah que legal Você já canta aonde? No banheiro? No meu palco Eu canto no banheiro Eu canto na rua também Às vezes Porque na rua Todo mundo gosta Então beleza Você vai ser acompanhada Pelo Raimundão O nosso filósofo do programa Que está aqui O violão Está certo? Está beleza Então é por você Como é o nome da música? Vem novinha Então eu vou sair Porque eu sou velho Não posso ficar perto de você Vem novinha Vem novinha Aqui por seu maridão Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Vem novinha Estou aqui Vem Eu estou te esperando Vem novinha Eu estou aqui na praça hoje Vai cantar uma música diferente Vem velhinho Vem velhinho Vem velhinho Vem velhinho Vem velhinho Vem Raimundo Eu e você Dois velhinho Vem dois velhinho Vem dois velhinho Eu e Raimundo Direto da praça Pra você É o bode em pro risco Muito bem Tonho Aproveitar pra convidar você de casa Pra assistir o show em pro risco No Coronel Picanha E no Ilha do Caranguejo Tonho dos Coros Eu, Rocinho Macedo Fábio Flores A Dilma vai estar lá Você reserva sua mesa O lugar é bacana Lindo demais Coronel Picanha Ilha do Caranguejo É um restaurante só Mas tem um lugar lá Especial pra show Serimonial É um serimonial Super bacana Lá fechadinho Vai com tua família Reserva a mesa 998376092 998376092 Você reserva sua mesa E vai rir demais Com a gente lá Tá bom? Nesta sexta-feira No Coronel Picanha No Ilha do Caranguejo Beleza? Aproveitar Beleza? Pois não Ó, a galera de casa Que tá querendo iniciar aí Fazer um trabalho Gravar um vídeo Gravar sua música Então Dá uma ligadinha pra gente Pra Invicta A gente tá com preço legal Pra você que quer deslanchar aí Quer se lançar na carreira E tal Por quê? Porque a gente tem os melhores Profissionais com a gente É isso aí A gente pode fazer o seu vídeo Sua música Dá uma ligada pra Invicta E conversa com a gente Beleza? Vamos encerrar esse bloco Com o CPI Brothers Daqui a pouquinho a gente volta mais Com o José Carlos Bergamin Da Fecomércio Dando uma aula pra gente aqui De como superar essa História de crise aí Tiro S CRI Vamos lá Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero, eu quero Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Uma faixa amarela Gravada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo José Carlos Bergamin Da Fecomércio E também um grande empresário Empresário que Já contou uma parte da sua história aqui E é bom, José Carlos, a gente falar Você tem o seu comércio Que você começou Quando você começou Você não falou o nome da tua loja É a Koenig, não é isso? É, nós temos a rede de loja Koenig O grupo é composto de uma indústria de confecção Um processo que é criativo Uma empresa de franquia Que franquia as lojas E a gente desenvolve e toca isso tudo Com a equipe muito bacana Quantos funcionários você tem hoje? Em torno de 270 diretos E a gente ocupa uma mão de obra muito grande De associados que nos associam ao nosso negócio Uma coisa que muita gente hoje não se preocupa Na internet, inclusive As pessoas criticam demais o PAC Que é o padrão de atendimento capixaba Que é, infelizmente, a gente ainda peca muito com isso No comércio, em todo lugar Que a gente chega mal atendido em algumas lojas A maioria delas, infelizmente E as pessoas têm reclamado muito da qualidade do atendimento Que precisa? Mais treinamento para esses vendedores Para essas pessoas que atendem Porque a pessoa que atende Ela tem que pensar que Ela chegar no lugar, ela for mal atendida Ela não compra Então por que ela não atende bem quando ela é vendedora? Rocine, isso é uma realidade É uma constatação que todos reclamam muito aqui Do Espírito Santo E ela nasce da falta do empresário Entender e compreender isso O que o empresário possui é o seu negócio Hoje, nós vivemos de experiência Nós queremos ter boas sensações E o atendimento é tudo Para que um produto ou uma empresa Possa fazer a transferência dos seus valores Ser percebida pelo consumidor Quem vai fazer esse transporte Quem vai entregar os valores da empresa para o consumidor É o atendimento É aquele primeiro relacionamento que a empresa tem Então as empresas costumam cuidar de tudo E cuidar pouco do seu colaborador Aquele que é estratégico e fundamental para o seu trabalho Especialmente nesse momento No momento de dificuldade É que nós precisamos de pessoas qualificadas Para nos auxiliar a tirar as pessoas A nos tirar da dificuldade Portanto, o recado final poderia ser esse Cuide bem dos seus colaboradores Prepare, oriente Para que eles possam dar o resultado Que a sua marca ou o seu negócio Espera e precisa Olha, bacana Aplausos novamente aqui para o Zé Carlos Que é uma aula realmente Agora, vamos ver Para você ver que nada é impossível O cara conseguiu o nosso vendedor O vendedor O cara conseguiu Vamos ver se ele conseguiu vender craque Vamos lá A cunha, meu cumpadre Rossini Olha, o desafio do vendedor continua Exato O cara já vendeu 38 Já vendeu pó Agora é mais difícil Essa você não vai conseguir vender não Rapaz, eu vou vender sim Vamos ver se você consegue vender Hoje você vai vender craque É muito fácil Tá sim por aí Eu não me acompanho com esse homem não Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Pera, pega alguém Pera, pega alguém Pera, fala Essa senhora aqui serve? Serve ela daqui? Vou pegar aquela senhorinha gordinha O que você acha? Tudo bem com a senhora? A senhora mora aqui em Laranjeiras? Aqui, tem um craque aqui A senhora gosta de craque? O que é craque? O que é craque? O que é craque? O que é esse homem que está tentando vender? Estou vendendo um craque para ela, cara Está aqui o nosso craque aí Quer levar o craque? Pode levar ele, dá o braço dele A senhora quer me comprar? Tá Eu estou vendendo um craque aí A senhora não quer comprar? Por quê? Eu vejo na sua cara a senhora gosta de craque Está aqui do ladinho A senhora está afim de comprar um craque? Não Eu sou um bom jogador Eu sou um bom jogador Boa sorte Tudo belezinha, meu irmão? Aqui, eu estou vendendo um craque aí, cara Você está afim? Não Por quê? Hein? Mas craque é craque, cara Está afim de comprar um craque não, irmão? Aqui o nosso craque, bro Esse é bom Pensou que quando chegou o Denoni Não O caralho todo cheio de ouro aí, ó Me aguarde Aí, brother Estou vendendo um craque aí, cara Está afim não? Nossa Doido não, Guernão Por quê? Hã? E aí, Edu, vamos por aqui Você está afim não, cara? Está aqui, está aqui Está aqui Vem cá, nego, velho Isso aí é bom O Duga tem que contratar ele E aí, meu irmão? Estou com uma ideia com você rapidinho Aí, quer comprar um craque, brother? Você está doido, rapaz? Por quê, meu irmão? Um craquezinho Eu vejo na sua cara, rapaz Por que você não usa? Toma um craque aí Por que esse jeito Eu acho que eu uso o craque, rapaz Sai fora Craquezinho, zinho, zinho É isso aí, cara O craque, esse tonho dos coros Não joga nada, né? O cara quer vender um craque daquele também Quem é que joga bola aqui também? Não tem ninguém que joga bola Você fala assim do meu pai, rapaz? Agora, Zé Carlos Eu queria te agradecer mais uma vez Uma honra receber você aqui Representando a Fê Comércio E queria que você deixasse o recado final Aqui para o povo que está em casa Que ainda está pensando nessa história de crise Que pode superar a qualquer momento É só arregaçar as mangas Como você falou no início da entrevista Agradeço muito a oportunidade Da Federação do Comércio Estar aqui nesse programa E o que poderia ser como recado? A crise Ela é proporcional ao juízo Que a gente tem para entrar nela Então, se entramos nela Agora, nós temos que nos potencializarmos Nos ajuizarmos E sair dela Cada um vai encontrar o seu meio e a sua forma A única maneira de você não sair nunca da crise É se você achar que ela é maior do que você Acredite em você e vença Obrigado, valeu, Zé Carlos Obrigado mais uma vez Parabéns Desculpa Obrigado, Zé Carlos Nem tudo que você compra Devia se chamar de bem Às vezes se compra uma coisa que você não quer Com dinheiro que você não tem Para mostrar para quem você nem conhece Uma pessoa que você não é Boa tarde, muito obrigado Fica com o programa Desafios Com o meu amigo Pastor Ali Blunk E a gente vai encerrar o programa com CPI Brothers Muito obrigado Amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo Convido a galera para curtir nossa página aí Marco CPI Brothers E contratar o nosso show aí Beleza? Levar para onde você quiser aí A nossa banda Então vamos lá Passar o rodo Na madrugada eu pensando em você Eu te ligando, alguém ligando pra mim Você pensando que eu estava com alguém O que? Vai Tu se enganou Eu não tô não Vem que eu quero chegar junto Chega junto Tô com tudo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou te passar o rodo E vem que eu quero chegar junto Chega junto Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou